Olá, tá começando mais um etc, o seu programa preferido de cultura e variedade que tem as melhores do seu fim de semana. É, e hoje a gente tá cheio de novidade, então não vamos perder tempo, né? Roda a vinheta! Pra começar, vamos à polêmica da semana. O rapper Emicida foi detido no último domingo por desacato à autoridade num show que ele fez em Belo Horizonte. É, segundo a assessoria da PM de Minas, ele teria pedido antes da música Dedo na Ferida que o público fizesse gestos obscenos aos policiais porque nenhum deles prestava. Isso, claro, não tão educadamente assim. É, mas na versão do cantor foi bem diferente, né? Em uma entrevista à MTV, ele disse que suas palavras foram distorcidas e que não se referia aos policiais do local, mas a todos os policiais e políticos corruptos do Brasil. Inclusive, ele colocou o vídeo dessa apresentação polêmica na internet. Vamos conferir. Antes de mais nada, somos todos Eliana Silva, certo? Levanta o seu dedo do meio pra polícia que desocupa as famílias mais humildes. Levanta o seu dedo do meio pros políticos que não respeitam a população. E vem do nós nessa aqui, ó. Esse processo de desacato parece bem forçado, né? Com certeza. Ele gerou uma onda de protesto no Twitter, com muitos artistas defendendo o colega, e alguns outros ainda lamentando uma volta ao templo da ditadura. Bizarro. É, e apesar de ter sido liberado duas horas depois da prisão, Emicida tem que aguardar o andamento na justiça, e parece que esse caso ainda vai dar muito o que falar. Bom, acho que nada mais justo que mostrar aí um pouquinho da música que literalmente colocou o dedo na ferida de muita gente desonesta por aí. Outra novidade da semana foi o lançamento do clipe da música Pay Fome, do Maron Five. Não, isso não é um beija-vu. A gente falou dela algumas semanas atrás, mas o lançamento anterior era do clipe, em animação com a letra. E agora é oficial mesmo, com os caras de verdade. É, e o melhor, com Adam Levine. Vamos ver. Olá. Música Outro clipe saindo do forno é o da banda Florence and the Machine, que lançou o clipe da música Brief of Life. É essa, a música está na trilha sonora do filme A Branca de Neve e O Caçador, né? Que é uma reeditura do conto de Fábio. E o clipe intercala as cenas do longa com imagens da banda. Vamos dar uma olhadinha. Música O filme como vocês viram, é estrelado pela queridinha de Crepúsculo, Kristen Stewart. E conta com a Charlize Theron, como Rainha Má. É, e na história, o caçador é contratado pela Rainha Má para encontrar a Branca de Neve. Mas, quando ele descobre que a patroa também quer assassinar a menina, ele passa a ajudar a mocinha. E o que é mais curioso e moderninho é que ele não está apaixonado pela menina. Mas é um homem honrado que defende aquilo que acredita ser justo. Muito pop, né, Victor? Acho que não. Enfim, ele chega aqui no dia 1º de junho. Enquanto isso, vamos ver aí mais de trailer. Música E a nova série de suspense, The Fallen, que vai estrear em 2013, já ganhou seu primeiro trailer. É, a série conta com o ator Kevin Bacon, que também estreia como protagonista na TV, e com o roteirista Kelly Williamson, responsável pelos filmes Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, além da famosa série Vampire Diaries. É, a história conta sobre um exagente do FBI que lidera uma busca por um serial killer que criou um culto de serial killers. A estreia, perdão, vai ser entre janeiro e maio, olha só. Anny? Você está bem? Sarah Fuller? O que está acontecendo? Joe Carroll. Ele escapou de prisão earlier this morning. Eu me desculpe, você o quê? Desculpe, eu não me engano te preocupar. Extra patrol this evening. Outra preview divulgada na internet essa semana foi a do filme O Espetacular Homem-Aranha. No vídeo, tem vários trechos inéditos do filme, incluindo o salvamento do garotinho na ponte. Pegue a máscara, ela vai te dar força. O filme que recomeça no cinema a série do Homem-Aranha estreia agora, no dia 6 de julho. Mas com esse vídeo de 4 minutos, já dá pra ter uma noção aí dessa superprodução de cara nova. É, e a Sony anunciou recentemente que os roteiristas de Star Trek e Transformers vão escrever a continuação. Chique mesmo, hein? Quero ver, roda aí. Quem é você? E tem mais um filme chegando. Mais? Sim, minha querida. Também vai estrear dia 15 de junho o filme Prometheus, que é o prelúdio de Alien. Ele fala sobre uma equipe de cientistas que faz uma jornada aos conflitos do universo, pra resolver o mistério da origem da humanidade. Lá eles vão testar os seus limites físicos e mentais em nome do futuro e da raça humana. Olha só. Lá eles vão testar os seus limites físicos e mentais. Agora vamos às ótimas do fim de semana. Vai rolar hoje, na Casa da Matriz, a festa Arcade on Fire, que vai nos relembrar a época boa em que nada era mais importante que assistir Pokémon. No fliperama, rodando Pokémon Stadium, vai ter drinks pra quem subir de level. Dependendo de qual Pokémon, você captura um líquido diferente. E os DJs da equipe Rocket vão estar decolando na velocidade da luz. Preparem-se para a encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o nosso poder das estrelas. Jesse! James! Tá bom, tá bom. Chega. Já no sábado vai ter a festa Woodstock, que ia deixar a original com inveja. Vão ter várias barracas. Tem de abraços rotativos, de adereços e roupas hippies. Tem barracas em que você pode se pintar como quiser ou pedir pra ouvir um disco inteiro que você adora durante a noite. É, vai ser maneiríssimo. Ela vai acontecer na Casa Rosa, em Laranjeiras, e custa R$25, mas só R$22 se você for com uma fita na cabeça. Curtiu? E agora é a nossa hora de dar tchau. Mas não se descabele que temos uma última notícia. A edição de 2013 do Coachella já tem data marcada. Vai ser nos fins de semana, de 12 a 19 de abril, no ano que vem. As atrações só vão ser divulgadas em alguns meses, mas já é bom ficar de olho, né? Porque um lote de ingressos vai ser vendido logo no início de 2013, enquanto isso a gente se despede, revendo o destaque do festival desse ano, na presença do Tupac. Um beijo e até mais. Valeu! Bom fim de semana. Até! Tchau! 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 Tchau!